Hello vlogão! Oi! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pitu! Eu tava pensando aqui, uma coisa que vocês não acompanham muito é a nossa rotina noturna depois do expediente tipo, agora são 10 horas e eu quis começar esse vlog um dia antes do vlog oficial, que é amanhã hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro, meu aniversário daqui dois dias, e ó, o que que eu quero falar pra vocês? Amanhã, o que que a gente tem? Depois do expediente, viu galera? Depois do expediente Tá arrumando o vlog do dia 21 Tá fazendo a capa Não, mas ó É, o expediente pra vocês, né? Olha essa safada aqui, ó Essa gata aqui, ela é completamente sem vergonha Esse barulho é do ventilador, tá? Por quê? A dona Áurea vem limpar aqui e ela ficou o dia inteirinho escondida Não saiu pra tomar água Fazer cocô Comer Nada Ela ficou embaixo do cobertor Num calor Ela é muito medrosa, gente Não sei porquê Provavelmente ela sofreu algum trauma Antes da gente resgatar ela Porque ela é muito medrosa Ela ficou das 7 da manhã Às 5 da tarde Quase 12 Deu 10 horas Escondida, gente Debaixo no cobertor Sério Não sei o que fazer Tem que treinar isso aí, Sheila Você é muito bonita Pra ter tanto medo Né? Eu tô empolgada Por quê? Eu tô empenhada, né? Na vida fitness Eu tô feliz, assim Porque a gente tá conseguindo Aos poucos, tá? Ter uma rotina um pouco mais Fitness, né, amor? Ele tá assistindo o vídeo, nem tá ouvindo o que eu tô falando E amanhã, terça-feira, dia 21 De setembro A gente vai começar a jogar tênis Eu não sei se eu vou gostar Porque é um esporte completamente novo Mas é um esporte que o Gustavo jogava Bem antes da gente começar a namorar O pai dele joga tênis até hoje E foi por conta dele Influenciada pelo Bob Pai e Bob Filho Eu não sei nada, 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 nada Assim, zero Inclusive o Bob Pai me emprestou uma raquete Porque se você for ver Os equipamentos são bem caros, né? Vai que eu compro, assim, e não gosto Então ele me deu uma raquete emprestada E aí eu vou ver se dá certo Se eu gostar, gente Eu vou ficar tão feliz Porque eu tô louca pra fazer um esporte Além da academia E amanhã também Vocês vão acompanhar o meu dia Lá na doutora Amanda Bombini Que é uma dermatologista Eu vou levar vocês comigo Porque eu vou fazer um laser no rosto Sabe aquele laser que eu falei pra vocês? Amanhã eu explico melhor Amanhã, no caso, daqui a pouco Pra vocês no vídeo Mas eu vou ver se ela consegue aplicar Esse laser nas minhas costas Porque, gente Olha isso Vocês não vão conseguir ver Amor, filma aqui pra mim Um pouco das minhas costas Não era pro Bob estar trabalhando Mas é rapidinho Eu quero só mostrar pra galera Um pouco desse Olha isso, gente Como tá Tá super manchada Enfim, chega É uma parte que eu não gosto E esse laser que ela faz Ele é bom pra melasma Marca de espinha Mancha Eu tô com bastante espinha E isso tá me incomodando muito Sabe? É uma coisa que eu não gosto muito Não me sinto muito confortável Pra usar blusinha e tal Assim Eu uso Mas eu fico me sentindo Um pouco incomodada Eu queria Dar uma melhorada Porque além das espinhas Tem as manchas Isso que me incomoda Eu não gosto Então vamos ver se rola, né? Bom, é isso Eu só queria dar um oizinho pra vocês Pra vocês verem como que a gente fica aqui Essas horas da noite A gente tá no escritório Tá um calor Porque tá tudo fechado Os gatos não Vocês sabem, né? Não tão podendo sair nem nada E é isso, pô Deixa eu mostrar como que a Aurora tá nessa hora Olha que coisa mais linda Ai, meu Deus Eu coloquei a caminha do Tiquinho aqui Olha que perfeito Bom, galera Eu vou dormir A mamãe também dorme daqui a pouco E a gente se vê daqui a pouquinho Tchau Dormiu bem? Eu não dormi nada essa noite Acho que foi o café Fui dormir Super elétrica Zero sono E aí o calor Não ajudou Pra gente poder Deixar a ventilar o quarto, né? Então levanta, filho Seis e meia lá Bom dia Bom dia, coisa mais linda do mundo Vem cá Vem aqui Vem aqui, ó Olha esse aqui Ah não Só quer passar e comer Olha esse aqui Olha essa coisa linda Perfeita É o Tiquinho Esse é o Tiquinho Olha o tamanho do olho dele Como vocês viram Eu dormi mal Mas junta, né? Junta com Juntando com a época de Daqui a pouco eu vou menstruar de novo Eu sempre tenho insônia lá TPM Licença, Lovó E aí juntou que ontem Eu tomei café E o café Me deixa muito, muito Muito elétrica, né? Gente, o primeiro dia De qualquer coisa Super empolgado, né? Eu lembro quando Eu entrava no emprego novo Nossa Meu Deus Que empolgação E aí a gente vai Não é mais ou menos Empolgação Depois que passa Eu espero que eu goste De tênis, viu? Espero que eu goste Você acha que eu vou gostar, amor? O que? De tênis? Vai Cor do sol Cor do sol É, então, né? São seis horas da manhã, gente O sol já tá se pondo aqui Onde a gente mora Eu vou usar este topinho Tá, meninas? Eu ainda não tenho nenhum look de Tenista, tá? E este shortinho Pra ficar bem Ai, vou usar essa sainha Pra ficar bem Chique Porque eu também vou mostrar Pra vocês lá no Instagram Então eu quero estar bonitinha, né? Pra vocês falarem Nossa, olha só Ela se empolgou Vou me trocar Coloquei a roupa Eu não coloquei Eu troquei o top da balde Eu devia ter mostrado pra vocês, né? Mas, ó Deixa eu mostrar Eu não gostei de como ficou a saia, não Sabe por quê? Porque não tá a cintura alta, gente Eu gosto Ó, tá vendo? Meu umbigo fica parecendo Eu gosto quando fica assim, ó E ela tá Larga Vou botar um shortinho Molinho Pra me sentir Confortável Ó, meninas Oi Ó a luz Que bonita que tá É a luz do não nascer dela só Mas não existe nada mais bonito que você, Bob Fez skincare? Ainda não Vim trocar Ah, tem que fazer Ó, gente Vou mostrar as pecas do Bob Mentira Olha meu look, galera Ficou assim É um look normal Né? Vocês vão ganhar umas coxas aí Ficar gostosa, né? Tá se vestindo de tenista E vai ficar Batendo bolinha assim Ué, tem que treinar Ela não tá de tenista Do que a roupa de academia normal Cala a boca, meu filho Tá que era um mirinu Ontem eu tava no TikTok, né? Antes de dormir Porque o TikTok é legal Ficar você vendo uns vídeos assim Quando eu não tenho nada pra fazer E não quero fazer outra coisa Eu fico no TikTok E aí me aparece Tipo assim De dez vídeos que me recomendam Oito são de gatos Obviamente Porque eu adoro consumir esse tipo de coisa TikTok ele é assim, né? Ele se baseia nas coisas Que você gosta de assistir Pra poder te recomendar mais E aí eu fui dormir depois Uma moça postou o vídeo Indo da eutanásia no gato dela Aí eu Desabei Foi horrível Sabe quando você vai dormir Super triste? Eu já tava elétrica Por causa do café Aí eu fiquei assim Porque eu lembrei da área E aí já era Cada um, cada um, né? Complicado Aí eu lembrei da Pipiu De um jeito que eu não queria lembrar Sabe? Porque Aquele meu Minha fase do luto De me sentir culpada E aquela tristeza E tudo mais Ele tava Já tinha passado E eu tava lembrando mais dela Com saudade E tudo mais Mas aquilo me trouxe A tona A todos aqueles momentos Tristes Que a gente viu No último dia dela E aí Não queria ter lembrado dela assim Tipo eu vi ela Naquele vídeo Sabe? É loucura Sinto muita saudade dela ainda Muito Eu fico pensando assim O que será que ela Estaria fazendo Se ela estivesse aqui, né? Onde ela ia dormir Qual seria o cantinho Preferido dela Eu fico pensando Essas coisas Doido Mas não quero deixar Ninguém triste Porque agora ela tá bem Descansando E eu vou tomar um café Da manhã bem rápido Porque a gente Já tá quase que atrasado Eu quero indicar pra vocês Gente, ó Eu sempre Eu sempre fui meio assim Com emprotein Eu já tomei vários Na minha vida E eu nunca tinha Me apaixonado por nenhum Porque eles tem um gosto Muito forte, né? Comprei esse aqui, ó Dessa marca Dux Gente, maravilhoso Primeiro eu comprei o de chocolate Amei Aí eu quis comprar o de cookie Pra testar Eu gostei Mas eu achei ele muito doce Então ele fica melhor Quando a banana tá congelada Porque aí o gelo Ele quebra meio aquele Tipo, não deixa você sentir O tanto gosto do açúcar Sabe? Não sei nem se tem açúcar Acho que não aqui Deve ser tudo natural Mas, nossa Sério Que o é gostoso E as minhas unhas Ficaram outras Tanto que quando acabou O de chocolate Eu demorei pra comprar esse E as minhas unhas Voltaram a quebrar tudo Ou seja Eu não posso ficar sem, né? Então pra cabelo Pele é muito bom E eu tomo de manhã Eu me sinto bem saciada Fica aí a dica Pra você que Às vezes não consegue Consumir a quantidade Ideal de proteína Se você é vegetariano Vegano Ou tá indo pra Essa fase da vida Essa proteína aqui E ela é Pra quem é vegetariano, tá? No caso eles tem uma aqui Que é pra quem é vegano Mas ela é a proteína do leite Duas bananas Em inglês É 2 a.m. E eu não posso dormir Porque eu não estou cansado Eu estou pensando Em pensamento O que nós usamos Quando nós fazemos Quando nós fazemos Eu disse Que nós devemos começar A band Bom Provavelmente vocês vão querer ver Eu jogando tênis Mas aí vocês só vão assistir Isso lá no Gabob Porque a gente está gravando Esse vlog pro Gabob Tá, gente? Aqui é outro vlog Então vai lá pro Gabob Depois que você sair desse vídeo Pra ver Eu e o Bob jogando tênis Minha primeira partida De tênis Já joguei tênis Já tomei banho Tomei café Finalizei o roteiro Pra gente gravar Uma publicidade E agora eu vou fazer E agora eu vou fazer A minha maquiagem básica Pra gente poder gravar Olha Lembra que eu falei Para vocês que eu não dormi Agora que eu Joguei Também põe banho E comi Jesus amado Já tô Só porque Tô cansada Vamos lá Ó Eu vou usar essa pastinha aqui Da Anastasia Pra arrumar minha sobrancelha Pra arrumar minha sobrancelha Pra arrumar minha sobrancelha Que as senhoras sabem Gente Doida Prontinho Meninas Agora vamos lá gravar Eu tomei banho E coloquei outra roupa de malhar Doida né Porque tá calor demais Aqui Tá parecendo um forno Essa casa São 8h50 A gente já tá com o roteiro Todo pronto Das cenas A narração Já também foi feita E aí é só gravar Essas cenas picadas E aí a gente vai Fazer o trabalho Mesmo Mesmo Na edição Mais uma vez No closet Que agora eu vou escolher Uma roupa pra gravar E assim Essa publica Que a gente vai gravar É pra uma parceira nossa Que é a Nuvem Shop Sabe Aquela Eles são uma plataforma De e-commerce Super legal E eu preciso Quando a gente faz assim É até um pouco De bastidores pra você Algumas marcas Pedem que a gente Não use certas cores Nas publicidades Até por conta Dos concorrentes Porque se eu tô falando De uma marca Eu não vou usar A cor do concorrente Tipo Se eu tô fazendo Publicidade pra teen Eu não vou usar vermelho Que é a claro Sacou? É tipo isso E a Nuvem Shop Tem cores que eles gostam Que a gente usa E que eles pedem lá No briefing mesmo Ó Acho que senão Não vou conseguir Pegar pra vocês Mas eles passam Cores que Que Ok usar Mas eu gosto De usar azul Porque É muita identidade Da marca Eu tenho pouca coisa azul Quase nada Preciso comprar Coisas azuis Ó Eu tenho essa aqui De anjinho Eu gosto dessa Eu acho que eu vou Com essa aqui Porque a outra publica Que eu fiz pra eles Eu usei essa Essa aqui é bem A cara mesmo Vou usar essa E eu tô com essa parceria Com eles já faz um tempo Né Eu gosto muito De trabalhar com eles Porque eles realmente São isso que eles mostram Sabe? Quando eu falo pra vocês Que a Nuvem Shop É uma marca super humana Super amiga dos clientes Que eles estão ali Pensando em te levar Pra frente mesmo Não tá Não é só uma Plataforma de e-commerce Pra Pra pegar seu dinheiro Tipo Monta seu site Que é com a gente Não é Eles se preocupam muito Com essa parte Com a relação Com as pessoas As meninas do marketing São umas fofas Principalmente a Belly Que é a que a gente fala Né Belly Se um dia você assistir esse vídeo Um beijo no seu core E eu gosto Dessa blusa aqui Quer ver que o Bob Vai falar alguma coisa Dessa roupa Amor Vem cá Vem aqui Mas eu quero que você veja a roupa Se ele não falar Vai ser humilado Mas ele é o maior palpiteiro que tem Pode ser essa? Pode Você gostou? Aham Mesmo? Aham Pode ser Essa aí é legal Só porque você ouviu falando Que ia te chamar pra filmar, né? Não Ele falou que tudo bem Porque ele é o câmera, né gente? Então ele sabe que fica bom no vídeo Não A gente tem o roteiro aqui do lado Que foi aprovado pela marca E aqui a gente colocou a ordem das cenas Pra gente poder ser organizado, né? Senão a gente ficaria tudo bagunçado Bom Vocês vão ver os bastidores Gente, comentem bastante nessa publi Vocês me ajudam muito Muito, muito, muito Quando vocês engajam nas publicidades Ó, gente Eu vou deixar o link dessa publi Pra vocês irem lá assistir Depois o resultado Então a primeira cena vai ser aqui, né? Beleza Meu, eu tô com a música do Corinthians na cabeça Salve o Corinthians Essa cena é pra qual parte da nação? Não lembro Tem que ver por que pra eu fazer Exatamente Mano, é bacana que eu tô com a música Ah, mano, é Não, não pode ser qualquer olhar Tem que ser um olhar forte Deixa eu ver Gente, vamos ver como ficou a cena Se eu vou ter que refazer Se ficou meio vergonha ali Vai Nossa, que feio Tô querendo rir Vê a primeira Deixa eu ver a primeira Não, a primeira não ficou boa Não ficou boa? Vamos fazer de novo Já terminamos gravação de novo Então, no segundo round Amor, tá vendo? São 11h30, ó, são 11h30, já terminamos a gravação Vou tirar a foto e ainda vou sair sem me atrasar Vou tentar 1h30, 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 1h30 tem que sair de casa Gente, olha isso aqui Eu fiz uma tapioca deliciosa com franguinho enciado Que eu fiz aqui na hora Eu fritei ele bem fritinho, desfiei Eu uso sassame, porque como ele é mais macio, é muito fácil de desfiar Botei alface crespa Temperei com limão Queijo parmesão Oi, senhor Queijo parmesão, sal e azeite Pelo amor, que delícia Gente, eu não consigo parar de pensar no meme da Travou, vai ter Travou Dá vontade de ficar falando isso o tempo todo Eu acho a Narcisa engraçada Eu não conheço muito ela, a personalidade dela e tal Mas acho que ela era daquele programa Mulheres Ricas, né? Vou lavar a louça Que o homem vai editar vídeo, daqui a pouco eu vou sair Deixa eu botar vocês em outro canto aqui assim, ó Fica melhor pra gente conversar, né, bicho? Aí vocês vão acompanhando, lavando a louça Dá pra acompanhar aí de boa? Acho que dá, né? Dá E eu acho ela engraçada, comecei a ver uns vídeos dela Em outros lugares e tal Gente, ela é muito doida Completamente doida, eu acho engraçado É muito prática, ela só vai e coloca a câmera e pronto E já tá gravando Se a gente pode fazer o laser ao invés de fazer o rosto nas costas Pode? E oram muito É, eu ia até perguntar se eu ia ter que continuar É, porque tem que continuar Assim, deu uma caixa só, né? Sim Porque atrasou pra começar a tomar Sim Aí eu já te dou outro, então Tá Aí se você quiser passar, pode passar dois de uma vez? Não sei Só três meses? É, porque são três meses Isso Aí você já compra as duas caixas E aquele de o Erbil, ficou muito marcado? Nossa, não Meu Começou a... A escamação? Uns três dias de escama Depois, aqui E aqui que demorou Mas quase não deu pra ver Mas dá super tranquilo pra gravar Nossa, sim Naquela... Naquela potência Sim Que a gente fez bem de levinho E doeu, é mesmo assim Depois, imagina que faz super forte, meu Deus Tem que passar a anestésica, né? É, aí vai com a anestésica Então tá, então vamos fazer na costa Over Gente, então Falei pra vocês Bem no comecinho Quando eu vim aqui na doutora Amanda Nem apresentei Tava gravando Olá pessoal Tudo bem? Maravilhosa, né? Olha pra essa mulher E aí a gente vai fazer Olha a doutora Como que tá Deixa eu filmar pra você As costas estão Com algumas espinhas inflamadas E manchinha, né? Então a gente vai melhorar As lesões de acne E as manchinhas O que é que é o picô? Então a gente quer ser literalmente no picô Tô louca Não se enfruta com a nada Pronto, gente A doutora vai explicar Um pouco A doutora agora vai explicar pra vocês O que foi que a gente fez Então nós fizemos três procedimentos juntos A gente fez primeiro a aplicação do laser Vectra Que é pra melhorar as manchinhas Depois a gente fez um segundo laser por cima Que é o laser Herbium Ele ajuda o laser Vectra a funcionar melhor E melhora ainda mais as manchas E por cima a gente ainda passou um peeling Resumindo Vamos acabar com essas manchinhas E melhorar essas lesões de acne logo Por favor Porque eu não aguento mais Vocês que me seguem lá no Insta Sempre que eu falo desse assunto Vocês falam Gabi tem a mesma coisa Então já vão seguindo aí a saga Que eu vou postando pra vocês Não vai ficando E é assim Pra vocês ficarem admirando a beleza dessa mulher perfeita Fala sério Obrigada, Gabi Tô em casa Gente, esfriou Esse barulho é o fogão O de indução de uma boca Que a gente comprou Gente, um frio Que loucura Que bom, né? Que esfriou um pouco Ó como estão minhas costas Ela passou um ácido, né? Um peeling Aí eu tenho que tirar as oito da noite Eu tô passando um mal de fome E aí tô fazendo um pãozinho assado Como vocês chamam isso aí na cidade de vocês? Eu sempre falei Eu sempre chamei de pão assado Na verdade é você botar o pão na frigideira E fazer, né? A gente fala pão frito Pão torrado Pão assado Parece mais gostoso Vou comer E vou ajudar o Bob a editar a publi Pra não vir em shopping Ó, vou ficando por aqui Mas vocês Deixa um like aqui nesse vídeo Se você é novo ou novo Se inscreve aqui no canal E se vocês estiverem gostando de vlog Comenta Que eu quero trazer mais pra vocês Um beijo no lindo coração Cheiro E tchau Ai, do nada deu um som Que isso, loucura